Quero ver o coração mesmo? Pra ficar bonito A comunhão bacana do coração, o sertanejo Quero ver todo mundo comigo, vamos lá? Assim ó Ao ver o som, pra ficar boa Nossa festa não tem hora pra acabar O teu sorriso, abra as pontas do bar Resolver comigo pra gente dançar A melhor hora, sempre é agora O melhor lugar, sempre é onde você está E a luz do carro se apaga E o riso sempre acaba Que a nossa música vai começar Vai ficar com as pontas do bar E a luz do carro se apaga Vai ficar com as pontas do bar Que a nossa música vai começar E a luz do carro se apaga E a luz do carro se apaga E a luz do cara se apaga Mesmo que a gente se montar E nunca mais marchar Mesmo quando o sol gerar E nunca mais 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 Com uma princesa Não ficará pra acabar Eu sou mesmo A transformar no mar Você vem comigo Pra gente dançar E nunca mais E nunca mais E nunca mais Se não vai ser Você vem estar E a luz do lugar Se a hora Tuve se acelerar E a nossa música A minha maiorza O nosso amor É o teu carinho para nós E a alma de Deus Segura minha força, amor O nosso amor E não me engana E ou não, a mente a gente lá Amor De amor É o teu carinho para nós E nós E o teu carinho para nós E não me engana E eu não me engana E o teu carinho para nós E eu te amo E não tem a chance se voar E não tem uma casa E não tem um só cheio Amém. Amém. Amém.